Meu genro, minhas filhas, né? Mas a filha tá aqui, ó. Pois é, olha só pra você ver. Um casamento duradouro. Trinta e tantos anos, nem sei quantos mais. Trinta e seis. Trinta e seis anos, né? E nós aqui, filho, eu e ela. Começamos de dois, né? De dois, eu e ela. Chegamos a seis, né? Éramos seis. Depois de seis, passamos pra oito. Cara, me engano, né? E graças a Deus, tudo bem? Maravilhoso, né? Agora tá nós aqui, só dois outra vez. Fazendo franguinho aqui, ó. Que maravilha, tá vendo? Um franguinho melhor, ó. Pra mim e pra ela, ó. Franguinho, arroz, aqui tá o feijão. O feijão tá aqui, ó. E nós estamos aqui. E a gente não tá sabendo mais onde tá o feijão mesmo. E nós estamos aqui, filho. Ela abriu uma cerveja, depois abriu outra, depois abriu outra. E ela vai bebendo a cervejinha, ó. Tá vendo? A boêmia. Olha o copo dela aí, ó. Então ela vai bebendo devagarinho, molinho. Não com exagero, pra ficar tonto. Não. Nada disso. Mas pode ficar alegre, sim. Eu tô alegre, tô feliz, né? Quem sabe... A minha vontade era que todos estivessem aqui. Alegres, felizes. Mas Deus faz as coisas certas, sabe? Talvez que isso serve para mostrar para nós que a gente não bebe sem Deus. Deus é que comanda o mundo. Ele sabe tudo. Nós não sabemos de nada, não. Sabe? Então até enquanto Ele nos dá esse pequeno trabalho de estar em casa, aquela coisa toda, a gente pode aproveitar para refletir um pouquinho sobre a vida. Sobre a nossa vida. O que é nós nesse mundo, né? Seja feliz todo mundo. Aproveita nesse momento. Viva com sua família. Viva com seus filhos. Aproveitem os filhos. Aproveitem a vida. Aproveitem pai e mãe, quem tem. Porque chega o momento em que tudo se acaba. Mas por enquanto vamos viver a nossa vida. Vamos viver esse momento de alegria e de felicidade. Ô, João, acorde, João. Ô, João, acorde. O frango tá queimando, João. Aí, João, você sabe que eu não posso beber um. Aí, ó. Ó, queimou.